É uma coisa que ele também tem ligado a fazer, porque ele também tem que fazer, falar sobre a espécie de pesquisa dele. Já que tinha dito isso, para a gente vir fazer isso, talvez daqui a um mês ou a dois... Não, agora não, agora só para o ano.